Aí Pulei Acho que eu deixei o Chrome aberto Foi demais também Nossa, eu não lembro se eu... Já peguei Caralho, uma Sniper Nossa, que beleza Abri com uma Sniper Carabina? Não, deixa eu ver Aqui é uma The Warden, não sei qual que é Azulzinha, tá ligado? Tem um cara aqui embaixo de mim Ele caiu aqui Ali, ali Tem dois ali, ó Tem um aqui na direita também Ele entrou aqui pra direita Deixa eu ver se ele entrou aqui, ó Aquele aqui, ó Tem uma carabina Você pegou? Tem uma carabina Você pegou? Tem uma carabina xedrante Passou o policial aqui O Warden É que eu jogo em inglês, eu não... É o guarda Tá aqui atrás do caminhão, tá? De pézinhos ali Tá, peraí Eu vou subir no telhado, então Peraí Por que eu entrei aí? Não vejo ninguém Tem alguém? Tem alguém aqui na direita Acabou de abrir uma porta aqui 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 Mais um Tá um que vira Só na pistolita Outro cinquenta Tem caixas Nossa, tava de máscara já Beleza aqui Nossa, pegou todos os kills? Não tem que usar, nem É isso, Gosto Mas é time A gente vai ali Eu tô zoando É que eu tô assim Quantas pessoas já morreram aí? Eu tô zero Não, dedico aí Não, dedico os kills pra você Não tem problema Não tem essa possessividade Que o Beleuth, por exemplo, fica assim Já peguei tudo Ó, tem um cara embaixo de mim Embaixo, embaixo Embaixo, aqui, ó Morreu um Tem outro aqui Tem um amigo dele aqui embaixo mesmo Ele tava comprando no shopping Esse aí Tô vendo Viu? Vai dar doze Pegou? Boa 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 Ó, tem uma máscara Eu já tenho máscara Vamos comprar? Eu também Quer dinheiros? Aqui o dinheiro Mas não vai dar os 8k, ué? Oito e duzentos Oito, oito, a gente vai fazendo ali a luca Ali paraquedas Passa o colete Paraquedas Ou não, faça o colete Faça o colete Passa o colete Oito, certo, foguete Farraquedas em cima do prédio Eu vi Tem na direita Tem gente fazendo bandeira Essa é a última, né? Nossa, bem Já precisei de movimentação Carrinho! Rua! Ta aqui na minha frente Baixou na... ali ali Saiu do carro e correu pra dentro Beleza Eu to de MP7 Não peguei a AR e vi longe assim Correu pra dentro? Onde? É, ele foi pra dentro Tomei, tomei, tomei de cima do aeroporto Tô safe Não, ta ali na frente, eu to vendo ele Ok, foi mal É uma balita só Ele deve tá rushando Deixa eu ver, vamos pegar uma missãozinha Ao correr pra safe Tá, o arquivite ta limpo Caramba, eu encostei no vidro aqui Tô te falando que o vidro aqui quebra fácil Tô te falando que o vidro aqui quebra fácil Quando é na vida real você bate com a testa no vidro E dói pra caralho Não acontece nada no vidro Nesse jogo aqui você bate com um braço, tá ligado? Sei lá Recarregando o vidro quebra Tem o cara Tem no meio da floresta Ah, derrubei o da floresta Acho que o cara tava mirando nele Eu vou... boa Sei que matou? Sei Eu abri um vant Matei o amigo dele, acabou Boa No meio da floresta Agora tem um cara que me chora Tomei, tomei, tomei Tô vendo ele Aqui ó Nossa foda né Deu o cara velho Ai fodeu Ai 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 Eles vieram ruxar Aqui na frente mesmo, não é velho Tô passando colete aqui É? É aqui na minha frente Literalmente na minha frente Ai acabou minha bala Tá sem colete aqui Errou a C4 Tentar correr pra trás aqui Tem um vindo pela direita sua Tem um vindo pela direita sua Cá chegando, nova zona segura localizada. Ó, na direita ali, ó. É, os dois estão na direita. Que? Viva a mãe. Consegui. Nada de boas aqui não. Na minha tela o cara tava de costas, ele me matou com um tiro. Esse lugar é um cocô, a gente vai ter que sair daqui tipo pra ontem, porque se a gente não subir, não sobe nunca mais. Muito obrigado pela Renascença. De nada, só que agora nós não temos loadout, e a safe tá fechando e vai ser feio. Já tô vazando já. Chegou o guys. Ah não, chegou antes do que eu esperava. Vambora. Nossa, vai comer meus shields nessa mesa. Caralho, eu vou morrer pro guys, velho. Uh, morri pro guys, velho. Caralho. Foi muito rápido, velho. Foda-se isso cara, hora de lutar. Foda-se isso cara, hora de lutar. Nossa, lá no mundo tá indo lá. Posso até ir, mas... Estou escutando barulho de veículo. Ó o cara aqui ó. Barulho de veículo. Tem alguém aqui dentro. Mete bala. Aqui fora. Aqui ó. Derrubbei. Caiu um. Ok. Eu dei tiro ali, quando você marcou no cara. É, pois é, eu tô ligado. Nossa, esse cara tava sem nada. Ele acabou de cair de paraquedas mesmo. Cara, eu tô descendo. Eu vou... Eu desci também. Beleza. Fica mais safezinho. Você quer ficar dentro mesmo? Uma loucura aqui. Eu fiquei dentro. Estou de boa. Beleza. O gás já espremei os caras, vai aparecer gente na nossa janela aí. Pegaram helicóptero. Eles vão ir pra cá. Eles vão pular aqui na em cima da gente. Cruzar a mãe. Deixa eu ver eles desceram. Quebrou! Eles largaram o helicóptero, mas eles estão de paraquedas, com certeza. É, não, pois é, eles caíram aqui em cima, eu tenho certeza. Será que eu subo, velho? Cinco pessoas. Cinco pessoas. É mais um time, velho. De três. Provavelmente. Ah, destruiu um veículo. Ah, foi o nosso carro. Ok. Acabou o cluster. Estão fechando bem na... Na beladinha. Olha pra rua pra mim. Olhando. Tá, eu vou subir então. Rua não tem. Beleza? Beleza. Vou subir. Faltam esses três, velho. Eles estão na montanha. São três squads. Ih, não tem como a gente subir fácil não, Ogro. Vinte segundos. É. Agora... E aí? Vai ter que tomar gás, subir no telhado e sair. Então toma gás já de uma vez. Vai, 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 vai. Se fosse esperto. Tem um aqui, ó. Tô vendo o sniper? Aham. Só vai. Quebrei o shield. Correu. Ele tá... Ele caiu. Ele não morreu. O amigo dele tá lá. Ele tá caindo atrás da arma. Ele tá curando o amigo dele. Tá. Tá curando. Tá. Só curando. Tá. Vai ter que ser x-ultra, ó. Então, falta você aí. Vê se eles têm alguma arma sem ser sniper. Você tá de sniper, não tá? Tô. Porque agora não vale a pena pegar sniper. Pega alguma coisa melhor. Não. A minha é melhor. A minha é melhor também. E troco a máscara também. Então tá bom. Deve estar dentro da... 39 metros na minha frente. Ah, tá bom. Bom. Se você consegue ver. Ele tá dentro do bunker, velho. Ou tá no... De cima. Esquerda. Vamos mexer dentro do bunker. Acho que ele tá dentro do bunker. Ué. Ah, sumiu. Tá pro sua esquerda. Ele tá aí. Aham. Aí. Só pra frente. Estou na parede. Vamos lá. Pai a porta. Pai na porta. Hehehe. Tem! 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 Nossa, ele tentou te matar no míssil, velho. Tem!